A economia verde e a erradicação da pobreza. O Código Florestal Brasileiro. A luta contra a privatização dos recursos naturais. As vésperas da Rio+, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a TVE vai reunir grandes estudiosos para desvendar mitos e traçar um mapa sobre a verdadeira realidade no meio ambiente. Não perca Debates TVE, Especial Meio Ambiente, sexta, dia 8 de junho, 10h30 da noite. Apoio Cultural, Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Corsan, um patrimônio de todos os gaúchos.